Você defende o impeachment do Bolsonaro? Claro, claro. Isso inviabilizaria um Lula versus Bolsonaro. Não, mas olha só, isso é muito importante que você está me perguntando, Igor. Eu defendo o impeachment do Bolsonaro não é porque ele é um presidente ruim, não. É por quê? Porque ele cometeu crime. Porque isso eu faço questão absoluta de esclarecer, porque assim, presidente ruim você derrota na eleição. Sim. Você não pode banalizar o impeachment. Pô, não gosta desse cara. Impeachment nele. Não. O impeachment é quando o cara comete crime de responsabilidade. O Bolsonaro tem 130 pedidos de impeachment para o Bolsonaro. Eu sou autor de vários. Por exemplo, crime na saúde pública. Ele cometeu vários crimes na saúde pública. Porra, cara, o cara não comprou vacina. O cara superfaturou vacina. O cara não respondeu aos e-mails da Pfizer. Teve superfaturamento e teve compra de vacina com propina. Ele foi avisado. O Luiz Miranda, deputado, foi a ele e falou, olha, estão comprando a Covaxin com propina. Ele falou, isso aí é um esquema lá do fulano de tal. Isso foi dito no ACP, ele nunca negou. Então, assim, é muito grave. Então, tem muito crime de... Tem crime, 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 crime cometido por ele. Por ter cometido o crime, ele, evidentemente, tem que sofrer o impeachment. Tem que responder pelos crimes. Eu não tenho... Vou falar um negócio aqui e depois eu volto quando acontecer. Eu não tenho a menor dúvida de que o Bolsonaro vai ser preso. O menor dúvida. Pode não ser agora. Pode ser... Bolsonaro e os seus filhos serão presos porque eles são criminosos. Eu, cara, assim, eu não tenho problema nenhum de divergir, de discutir. Eu tenho projeto de lei com quem era opositor a mim. Vários. Eu fui deputado estadual três vezes no Rio de Janeiro. O líder do PSDB era um amigo meu. A gente pensava um monte de coisa diferente. A gente tem lei juntos. É, dá. Lei juntos. Isso é democracia. Sim. Entendeu? Lei juntos. Eu e ele. Eu e o líder do PSDB na época lá. Então, assim, isso é bacana da política. A gente votava contra um ou outro. A gente discutia. Mas tem assunto que a gente concordava e a gente chegou a fazer a lei juntos. Isso é da política. Isso é bom. Sim. Né? Agora, crime. Ele cometeu muitos crimes. Crime contra a democracia. Estímulo a atos. Golpistas. Ele cometeu todos esses crimes. Mas a gente não tem um sistema que o protege por causa disso, assim, em relação a isso? Porque, assim... A gente tem pessoas que o protegem. Então, é... O Aras... O Aras, não. O Arthur Lira. O Lira. É, o Lira. O Aras também ajuda pra caralho. Não, sim. Mas o Lira, ele tá numa posição que ele pode decidir se vai ou não pra frente dessas paradas. Claro. E o Bolsonaro articula... Não deveria fazer isso. Então. Deveria colocar pra... Mas se o Bolsonaro articulou pra colocá-lo ali, significa que ele tá ali pra uma... Eu acho que até o Lira tá ali, não foi por causa do Bolsonaro. O Lira tá ali porque o Lira tem maioria na casa, né? Não foi porque o Bolsonaro quis, não. Tu acha? Não, tem certeza. Não, tu sabe. Tenho certeza. O Lira tinha uma maioria na casa e ganhou. E o Lira, inclusive, tem, às vezes, mais poder que o próprio Bolsonaro, né? No sentido de um... Comandar o jogo político de Brasília. De comandar um jogo político grande ali. Então, também não interessa pro Lira e pro seu grupo o impeachment. Mas eu acho, eu defendo isso e certamente o texto da CPI da Covid vai trazer isso. Se tem pedido de impeachment, tem que botar pra ser votado. Você acha que passa? Derrota ou não, entendeu? Vai depender. Derrota ou não, mas tem pedido de impeachment, bota pra votar. O presidente não pode segurar um pedido de impeachment assinado por um determinado número de pessoas. Ah, é? Não. Não, não pode, tipo, moralmente falando. Não deveria. Eticamente falando. Não deveria. Sim, entendi, entendi. Eu acho que a proposta da CPI da Covid vai fazer essa proposta. pra que a lei faça isso. Sem dúvida alguma. É, acho que o mais legal do impeachment do Bolsonaro seria o Lula concorrer com alguém que não seja o Bolsonaro. Acho que é o mais legal. E acho que é por isso que o... Tu sente que o PT não quer o impeachment do Bolsonaro justamente pra um retroalimentar o outro? Olha, enfim, não posso responder pelo PT, né? Claro. Mas assim, eu acho que tem muitos pedidos de impeachment que são do PT. É? Tem. Tem vários pedidos de impeachment que são do PT. Eles assinaram vários lá. Mas não significa que eles querem. É, agora eu acho que, assim, pode ter alguém que faça esse cálculo? Não dizem. Aí também não me cabe ficar interpretando que o cara não disse, né? Mas sem dúvida que a polarização, o Bolsonaro e o Lula retroalimentam os dois. Com certeza. Agora, e aí... O próprio Bolsonaro deve ter mexido todos os pauzinhos pra que o Lula saísse da prisão. O grande problema da terceira via, cara, é esse, assim, é porque tem uma terceira, mas não tem via, né? É, né? Não tem via. Você vai pegar lá o Eduardo ou o Dória, né? Porque aí tem que ver o que a convenção do PSDB vai decidir. Eu, sinceramente, não sei. Aí você tem o Ciro, você tem o Mandetta. Aí você tem o Moro, você tem... Na verdade, o que não é Bolsonaro, o que não é Lula, é um conjunto de coisas que não é nada, na verdade. E é muito difícil que alguém ali represente o todo e substitua um dos dois. É difícil, né? Tem esse avatar, né? É, então, assim, eu acho que essa terceira via, ela tem muita dificuldade, a não ser que aconteça alguma coisa e que... Ah, mas Bolsonaro vai desintegrar. A gente tá há um ano da eleição. Um ano é bastante coisa, né? Mas eu não acho que vai desintegrar, não. Mas eu acho difícil o Bolsonaro desintegrar ao ponto de não estar no segundo turno. É, eu também acho. A base dele tá forte ainda. 7 de setembro meio que mostrou um pouco isso. É, e por isso... A base dele é muito dedicada. É muito dedicada, é muito fiel ao cara. E 20%, gente, vamos combinar. São dois em cada dez que a gente encontra, não é pouca gente. Pra defender este absurdo, né? Pra defender este absurdo... Cara, a gente tá falando de um cara que não tomou vacina, cara. A gente tá falando de um cara que foi uma vergonha internacional. O cara usou a ONU pra fazer uma live, porra. Por seus seguidores. É um negócio muito impressionante. É um cara que é vergonha internacional. Se você pensa ali... Eu fui criado em lugar popular, onde não tinha uma criança pobre que não tomasse vacina. Vacina do sarampo, vacina da... A gente tem uma cultura com vacinação forte, né? O Brasil é referência mundial. O Brasil é referência mundial de políticas de vacina pelo SUS. Ele conseguiu criar uma cultura da não vacina. Da não ciência. Eu acho que ele não criou, não. Tem uma quantidade enorme de gente que não vacina. Porque ele criou dúvida. Mas você vê que o Brasil é melhor que os Estados Unidos nesse sentido? Sim, porque isso não é só no Brasil. Isso é mundial. Isso é mundial. Isso é mundial. O Bolsonaro, ele é um fenômeno que aqui é representado... Ele representa esse fenômeno no Brasil, mas ele é um fenômeno mundial. É. É um fenômeno... Totalmente. Você tem toda a razão. da mudança da mídia. Mudou a mídia, mudou as estruturas que alavancavam o candidato. Você teve isso nos Estados Unidos, né? Você tem isso na Polônia, você tem isso na Hungria, você tem isso em Portugal. Tudo, até no Brexit, né? Várias coisas. O mundo teve... Eu acho que as pessoas agora, elas não estão mais comprando o status quo tão fácil. Elas não compram mais as instituições tão fáceis. Elas não compram mais as autoridades tão fáceis. Não compram mais a autoridade da ONU, por exemplo, tão fácil. As pessoas estão questionando mais. Eles sentem que essas organizações não representam elas. E com razão. Você sabe que tem um livro que eu li, cara, assim, que eu achei... É um livro fácil, assim, chamado Engenheiros do Caos. É de um italiano, traduzido, né? Juliano De Empoli. Engenheiros do Caos. Ele explica como foi a ascensão da extrema-direita no mundo. E ele tem umas sacações, assim, que eu achei... Ele falou o seguinte, a extrema-direita é uma mistura do algoritmo com uma cólera. Porra! Igor, eu achei essa frase. Tem uma cólera e a mistura dessa cólera com o algoritmo é que gerou... É isso mesmo. E, cara, eu achei isso... Eu achei uma capacidade de resumir, assim, de fazer entender. Cacete. Porque é isso. Tem uma cólera. Tem uma... Uma raiva da sociedade. Pô, tu demonstrou isso aí direto. Pô, eu tenho essa cólera, né? Eu tenho essa cólera. Assim, pô, mas eu tô puto, isso não pode ser assim. Pô, que merda. E é isso mesmo. Pô, imagina o cara que pega três horas de ônibus, né? Ganha mal, come mal, volta. Pô, a casa do cara não tem conforto. Tem problema em casa. Esse cara tá puto com tudo. Tá puto com tudo. Então tem uma cólera. Aí o cara... Esse cara tá num grupo de zap. Que, aliás, né? Hoje não tá. Hoje ele não tá. Tá num grupo de zap. E aí, porra, o grupo de zap vai falando... Assim, é uma cólera com um algoritmo que permitiu também que esses caras, numa situação normal, jamais fossem eleitos. Jamais fossem eleitos. É verdade. Porque o Bolsonaro ficou 30 anos como deputado e virou uma novidade. O que é sensacional. É. Sensacional, o cara é 30 anos de um deputado medíocre. Ele foi 30 anos de deputado medíocre. Fez nada. Aí o cara vira uma novidade política. O que aconteceu pra esse mesmo cara que ficou 30 anos aqui sendo medíocre e virar uma novidade. De outra forma. A novidade do nada. Como é que pode isso? É essa mistura de uma cólera com o algoritmo. Então a gente tem que falar sobre isso. Tem uma outra frase nesse livro que eu falei no negócio do zap. O zap ficou fora hoje. Deve ter gente em crise, né? É. Existencial, dando cabeçada em poste. Mas, porra, tem uma outra frase deles que eu acho que é uma reflexão boa. Ainda mais vocês que trabalham com comunicação e fazem um trabalho extraordinário. Ele fala o seguinte, cara, a verdade não... E ele não tá falando sobre o Brasil, não, tá? Tá falando isso pro mundo. Ele é um italiano. Ele tá falando o seguinte, cara, a verdade não é mais algo relacionado aos fatos. A verdade é um lugar que eu vou buscar conforto. Para pra pensar nessa porra. Total. Não é assim. A verdade não é um fato. Eu acredito naquilo que me faz me sentir melhor. Eu vejo isso no meu círculo pessoal, sabe? Tem pessoas que vivem perto de mim e que eles acreditam em cada coisa, cara. Porque tem a ver com o que eles querem acreditar mesmo, sabe? E assim, são umas paradas que você... Que tu tem dificuldade de acreditar que alguém acredita naquela porra. Caralho, como assim tu acredita numa madeira de piroca? Porra. Aí que tá. Eu fico pensando se a gente tá vendo isso como um sintoma ruim dessa mudança. Mas será que isso não é aquela coisa tipo... Eu acho que a sociedade tá febril. Eu nem acho. A gente tá passando por uma doença que ela precisa ser... A gente tá aprendendo a lidar com a parada. Eu não sei se é uma questão de uma doença, mas é uma questão de fase de crescimento. Sabe quando o moleque tá na adolescência e tá espichando pra cara e começa a doer o braço, dói não sei o quê. Ele começa a ver peito, o pinto cresce, ele não sabe o que tá acontecendo. Eu acho que é isso que tá rolando com a gente. A gente experimentou um poder novo. Suicidade como um todo na comunicação, de se conectar, de agora chegar... Olha, tem dois gordinhos falando com um deputado federal. Tá ligado? De igual pra igual, a gente tá tomando uma parada, foda-se. Isso é uma coisa revolucionária. A gente tá tentando se acostumar com isso. E eu acho que durante esse processo... Mas esse é um desafio, né? Vocês entendem dessa porra muito mais do que eu, tá? Mas é um desafio, né? É um puta desafio, cara. É um desafio, cara. Assim, a gente... É um desafio. A gente entra numa de... Porra, aprender um pouco com os caras. É, a gente... Na real, a gente fica assim, mano. Tamo vivendo um turbilhão de coisas. E todo dia é um negócio novo. Todo dia a gente percebe que o mundo mudou diferente. A gente tem que ficar se atualizando. Que mundo que eu vivo? Eu não sei mais. Eu tô sempre aprendendo que mundo maluco é esse. A sociedade tá passando por isso. Mas eu acho que no futuro... Eu sou otimista. Eu acho que no futuro a gente vai desenvolver uma maturidade de comunicação. Pô, eu torço muito pra você estar certo. Eu acho que sim, porque a gente só aumentou a liberdade de todo mundo, né? E, pô, liberdade pra mim é sempre algo que causa transformações positivas. A gente aumentou a liberdade e a capacidade das pessoas encontrarem quem pensa igual. Também? Você aumentou a liberdade de pessoas se alienarem também. E, pô, liberdade de pessoas se alienarem também.